A Frentur, frente parlamentar mista em defesa do turismo, celebrou seu primeiro ano de atividade em Brasília. Foi o momento de reafirmar a importante agenda que vem sendo desenvolvida pelos poderes executivo e legislativo, em parceria com a iniciativa privada para destravar os processos que impedem o crescimento do turismo. Com participação de Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, e Laércio Oliveira, deputado do Solidariedade de Sergipe e vice-presidente da CNC, o encontro contou com as presenças do presidente da Frentur, deputado federal Herculano Passos, PSD São Paulo, do ministro do Turismo, Alberto Alves e parlamentares que integram a Frente. Composta por 250 deputados e senadores, a Frentur é a primeira frente mista com parlamentares da Câmara e do Senado, criada para aperfeiçoar a legislação e os programas federais para o desenvolvimento do turismo. Entre as principais conquistas de 2015 estão a regulamentação do turismo rural, a liberação de vistos para turistas estrangeiros dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália entrarem no Brasil neste ano olímpico e a liberação do fretamento turístico internacional e interestadual com micro-ônibus. Para 2016, as prioridades são a legalização dos cassinos no Brasil, a regulamentação do trabalho intermitente e o fim definitivo da exigibilidade do visto de turista. Legenda por Sônia Ruberti